Eu acho que desde pequeno, assim, eu sempre fui muito atrás dos meus objetivos, assim, sempre tentei conquistar o que eu queria. E eu aprendi, assim, várias coisas que, muitas coisas que são distantes na minha vida, eu percebo que elas são distantes porque, talvez, elas vão precisar de um ano, ou de dois anos, ou até mais do que a gente planeja, geralmente as coisas demoram mais do que a gente planeja. Mas se tu fizer uma coisa de cada vez, buscando aquele objetivo, ele é possível. Então, eu acho que esse é o segredo, assim, é acreditar e tentar enxergar, né, observar o que tem que ser feito para aquela conquista, nem que elas sejam em várias etapas, ou ir atrás dela. Ah, eu não sabia que eu ia para o... que eu trabalharia de pedreiro, né, meu, assim, lavar carros, assim, tipo, eu não tinha vergonha, mas eu digo assim, era uma coisa que, às vezes, anos atrás, alguém fala assim, ah, meu, tu vai daqui a um ano e meio, tu vai estar trabalhando, né, de pedreiro, tu vai te formar, tu vai conseguir te formar, mas tu não vai entrar na Vale, que tu vai, na verdade, lavar carro, e botar uma pedra no chão, e também lavar barco. Então, eu aprendi isso, que trabalhar não cai pedaço, e tu tem que ter orgulho, entendeu? As pessoas reclamam, dizem assim, ah, dinheiro tá difícil, tá difícil, ou eu não tenho dinheiro, ou eu tô passando fogo até. Acho que se for muito, só passa se tu tiver uma capacidade, ou se tu realmente não quer trabalhar, porque pra quem trabalha, tem.